Minha mãe tinha falado que ele usava um aparelho, mas agora eu tô entendendo tudo, por isso que é bom vir pessoalmente ver, né? Então, pra quem quiser saber, tá aí, ó. O aparelho que faz o diafragma fazer o funcionamento. Esse aqui é o carregador, porque não tem força, ligar isso aqui, ó. Isso aqui é o estabilizador. E só esse cavar a força, ele tá com o aparelho ligado, sabia? Você sabia? Se você desplugar daqui da força, ele fica ligado com o seu aparelho ligado. Eu sei como que funciona. Geralmente, o computador usa isso aqui também. Então, se você estiver dormindo, o carregador dá força, o computador vai morrer. Não, o aparelho mantém o aparelho ligado. É tudo dormir sem que o calor, sabe? É. Calor que é dormir. Aí sim, como? Não, é o lençolzinho. Por isso que eu falo que, só por Deus, né? Por quê? Faz quando vem que eu dou esse aparelho na cara? Ah, faz sete anos. E segundo o médico tem que usar pro resto da vida. E talvez... Não, o médico tem que até de dia. De dia e de noite, faz isso que é duro. Nossa. De jeito que eu uso, dia e noite. Vamos ir lá em São Paulo. Tinha doença, aquela doença que me... Mas você quer que eu fale uma coisa? Ou você não vai precisar, viu? Escuta o que eu falo pra você. Porque assim, ó. Se você fosse precisar, você já estaria usando. Você fala, ó. Eu já tenho usado três, duas vezes, três vezes no dia. Mas só à noite, quando eu deito. É um bom sintoma isso aí. Porque, ó. Talvez fé morra a montanha, como diz. De repente, eu venho a próxima vez aqui. Você fala, já sabe o que eu fiz com isso aí? Uma mangueira de lavar o quintal. Vai estar aqui mais. Vai estar aqui, se Deus quiser. Vem aqui pra fazer exercício. Esse é pra nadar. Tá, faz. O que esse aparelho faz? Vamos ver. Esse já é. É um aparelho pra você ajudar a puxar de afrar. Exercício. Que coisa, velho. Se eu vim, se isso era pra mim, que era um brinquedo de criança. A gente brinca, mas é. O que é isso aí, Tiago? O que é isso aí? É de brincar, Tiago. Se der pro Tiago, ele começa a procurar. A gente vai brincar com ele. Ó lá, ele vai fazer pra você ver, Tiago. Tem que subir as três bolinhas aqui. Ele não subiu primeiro. Olha. O que é isso aí? Sinal o que? Tá melhorando. Fisioterapia. Isso. Por isso que eu tô falando pra você que na próxima vez que eu vier aqui, não vai tá mais suprando esse canudinho. É, filho. Vocês não têm fé em Deus? Graças a Deus. Eu fiz até uma promessa. Eu fiz até uma papeira. Não, é. Até eu vir a do Nerse, eu até eu brinquei. Fizeram uma igreja. Não, até. Graças a Deus, tô bom. Você tá vendo o resultado? Eu cortava no hospital, eu vim pra ele morrer. Ah, mas você não pode. No dia que eu fiquei ruim pra puxar no UTI, ela não engorda mais. Não engorda mais. Mas é aí que às vezes você se engana, né? É. Às vezes a gente se engana. Fazer cateterentismo, fazer tudo. É, porque, ó, tem pessoas que falam assim, quando eu entrei no hospital, eu achei que não ia sair vivo. Quem que falou isso também? O Flávio da... do Zé. O Flávio. O Flávio postou um vídeo na internet de três minutos. Ele falou assim, agora ele é pastor evangélico. Ele dá... O Flávio. O Flávio. Dá Vilma. Obrigado.